Agora pra ganhar tem que querer mais com os caras, não pode ser igual com os caras, não pode ser, o próximo jogo agora é outra decisão, são nove decisões, e a decisão é diferente, tem que se tratar diferente, é sempre um pouco a mais em todo momento. Tchau, tchau!